Fala galera e sejam bem vindos aqui com Siriusano e mais um vídeo do Bioshock Infinite Vamos hackear um negócio Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando o canal Os detonados, deixando comentários, valeu mesmo galera Seu apoio é muito importante para mim E vamos que vamos né Estamos no andar superior da casa da Irmandade do Corvo É... Andar superior Andar superior Tem que roubar tudo né cara Aê O que é isso? Eu não boto para ouvir o que está passando porque não tem legendas né, mas tudo bem, vou botar Caraca Mãe da Colômbia Por que nós adoramos três símbolos em sua memória? Nós adoramos a espécie Para que possamos envelhecê-lo Nós adoramos a raven Para que possamos cobrir a cidade com o olho Nós adoramos o cofim Uma roupa especial que concede habilidades únicas Você pode equipar só quatro deles por vez Um por tipo Gerencie seu equipamento a partir do menu de jogo Aê Ligar equipamento É... Novo Calças Tratamento urgente Diminui o tempo de atraso de recarga do escudo em um segundo Aumenta a taxa de recarga do escudo em duas vezes Aê Porque isso simboliza o peso de nossa fé Por que você faz isso? Eu só quero voltar para minha família Vazou? É... Vazou? É... Vazou? É... Desliga essa merda Com o beijo do diabo que passa e segure Solta o botão Hummm... Vazou? Bom, bom! O que é isso? Um novo tipo de vigor? Isso é uma coisa maluco. Apenas para chamar crôs murderosos. Coloque e lança para criar uma caça de nesta! Fica quieto, calma, to aqui cara, calma, calma, ele precisa me chamar que eu to indo. Musica chata, tem um pouquinho de desonor nele né cara, mas não desonor que tem um pouquinho do... ó mais uma roupa cara, não vou chapéu, coroa de chamas, cês ainda estão achando assim de um alvo de corpo a corpo pegar fogo, muito bom cara, ah eu não preciso mais de dinheiro cara, já ta quebrado o negocio. Vamos lá a testação de gôndolas. Gôndolas. Aham. Beleza, vamos fazer um pouquinho de pula pula. Eu vou começar a descer nesses lugares pra pegar coisas cara. Ninguém sabe. Vou descer aqui. Beleza. Onde que eu to cara? Tô numa casa cara. Não. Blu. Não, verde. Eu não posso me lembrar, meus olhos parecem macacos. publica. Bom, passei! Aham! o cidadão exemplar é cara ajudando o governo você foi mexer em mim cara eu não fiz nada pra você ae muito bom é isso ai não pode passar sem olhar essas coisas né bora olha ele tirou do fogo cara sal ae E aí haha E aí Daí é Pegou fogo ué Desgraçado Bora lá Beleza Sim Entrada de Monument Island Olha só Ajuda Da possessão Que legal Tá vendo Um pouquinho desonorado Muito bom Esse negócio de hold Aqui de primeiro socorro Salve Não precisa Um pouquinho da história Da cidade Aplausos Ah, possessão, celular que é isso? Espíritos! 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 Fique quieto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom. Opa. O que é isso? Grana pra caramba, hein? Muito bom. Caraca, mil... Quatrocentos? É, olha que todo o dinheiro que tinha eu peguei, né? Olha só, cara. Nossa senhora, cara. É, olha que foi? É, olha que foi? É, olha que foi? Son of a bitch. É, olha que foi. É, olha que foi. É, olha que foi. É, olha que foi. Tá bêbado, cara. Dirigir bêbado eu não pode, cara. Coitado. Morreu, morreu queimado, cara. É, olha que foi. O que foi? É, olha que foi. É, olha que foi. É, olha que foi. É, olha que foi. Ele está indo ao sol. Aprende começar a aburrindo algumas portas. Eu não estou aburrindo nenhum porto. Sabe o tipo de bloqueio que eu vi aqui? Você ouviu o que... Não vou usar a metralhadora. Só nos casos extremos. Eu vou matar! Como que é? É isso ai, cara. Não, 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 não. É isso ai. Estou indo! Estou indo! Estou indo! Ele que acreditou em Delaware com a espada de fogo e as mãos dos anjos. Olhe por mim. Aqui fora. Vocês querem me matar depois de ficar rezando aqui? Eu sei porque vocês viram falsos. Eu vejo todos os sinos que pertenecem em sua alma. Me pertenecem. O Pinkertons. O Draney. O Gamble. E, claro... Ana. E agora... Para pagar os pagos... Para pagar os pagos... Você veio para meu land. Mas não todas as pagos podem ser pagos, Booker. Você não me conhece, amigo. Prophecy é meu negócio, Mr. DeWitt. As blood é o seu. Você sabe por que esses homens morreram por você? Porque eu vejo o seu futuro e a glória. E, por isso, eles estão contentes. O que você trouxe para a Columbia, Booker? Booker. Traga-nos a garota e poupa-nos a debtor? Isso terminará em blood. Depois de novo. Isso sempre acontece com você, não é? Isso sempre terminará em blood. A glória. Não. Você veio para levar meu land. Mas o teu troco está aberto. E o teu caminho está aberto. Vem para a cidade de onde você veio. Vamos ter todos aqueles caras para nada, hein? Vem para! O que é isso, cara? Chega. . 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 Abre! 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 Deve encontrar as controles para levar a Monument. Não tem nada. Ok, tenho certeza que eu posso fazer isso. O Senhor me torna tudo. Mas eu sou só o profundo. Então eu não tenho que... Amém! Amém! Jesus! Eu vou sair daqui. Ei, 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 ei! Nossa Senhora, cara! Que isso? Abre! A outra suicidou, cara. Bem-vindo na Ilha Monumento Até a próxima Um abraço do Cereçã